Amanheci sozinho Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das vidas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu É você partir assim Se te fiz algo errado, meu Deus Não roda pra mim Essa paixão do mundo Com sentimento profundo Sonho acordar um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo a nossa resposta Mas não desliga, escuta Eu não vou te falar Eu te amo Gritar pra todo mundo ouvir